Ah, tomando, 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 faz um clipe, caralho Eu se me espirro, caralho Ah, tomando, 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 faz um clipe, caralho Ah, tomando, 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 faz um clipe, caralho Ah, tomando, 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 faz um clipe, caralho Ah, tomando, 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 faz um clipe, caralho Ah... Nossa, filho da puta! Vá, estvirra! Vem aqui, rapipo do caralho! Morra! Obrigado. Que tá no toque da putaria O DJ Manzinho, moleque é o trio Esse é trio DJ tem beat É mim, é mim É o brabo, é o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo